E eu peço a palavra, mais uma vez, meus colegas e minhas colegas vereadoras, a todos os nossos servidores da Câmara, todos que estão acompanhando aqui no prédio da Câmara, que estão nas suas casas, acompanhando nossa sessão pelo canal do YouTube. Hoje também o nosso servidor Juninho passou, está sendo transmitido também, vereadores e vereadoras, pelo nosso canal recém-criado no Instagram, já que nós tínhamos, vamos dizer, um fake, um Instagram fake, onde está escrito câmera.batatais e o nosso, agora recém-criado oficialmente pela Câmara, está transmitindo, retransmitindo também a nossa sessão. Eu quero, muito rapidamente, falar sobre dois assuntos. Um é sobre o plano diretor que essa Casa recebeu no começo do ano, por iniciativa do senhor prefeito, a reestruturação do plano diretor, vereador Maurício, solicitando, inclusive, a participação de um membro dessa Casa na comissão. Eu quero aqui deixar o meu pedido pessoal para que o prefeito acelere esse estudo, para que a gente possa avançar nessa questão, principalmente dos condomínios, dos condomínios que existem muitos pedidos no município, para que se aprove o condomínio, seja ele vertical, seja ele horizontal. E a gente acredita, eu pelo menos acredito muito, nesse investimento na nossa cidade, trazendo com isso emprego, trazendo com isso divisas, e principalmente essas áreas, esses bolsões, doutor Maurício, de vazios urbanos, eles estariam sendo preenchidos e a prefeitura estaria arrecadando mais. Então, aqui eu deixo o meu apelo ao prefeito Juninho Gaspar, ao Juninho, chefe de gabinete, para que a gente possa acelerar essa questão no nosso município. Ontem também nós tivemos, já alguns dias, mas ontem se consolidou o fim da área azul no nosso município, pelo menos da empresa que estava operando a área azul, até por conta de um pedido da empresa, que o nosso executivo começou a buscar dentro do contrato questões não tão claras para o nosso executivo, para a nossa cidade, enfim, que acabava sendo resvalado na população que é usuária. Então, eu acredito ainda que nós teremos alguns problemas com relação a isso, porque eles encerraram ontem as suas atividades. Doutor Maurício, o senhor sabe muito bem, o senhor, a Marilda, o doutor Prodóximo, o Paulo, que são advogados, e tem gente que tem aí o aplicativo e tem um saldo, um saldo para... colocado aqui no aplicativo deles para poder resgatar isso aí. Então, vai ficar esse negócio em haver e a gente não sabe como nós vamos fazer para que a população seja restituída desse saldo que ela tem. Então, mais um pedido desse vereador para que o nosso executivo não deixe a população perder mais uma vez. Eu já tenho a posição deles, que está sendo exigido deles esse questionamento, e também, em breve, se Deus quiser, farão uma nova licitação de outra empresa. Então, era isso, é só para colocar a população ao par daquilo que está acontecendo no nosso município. Então, a partir de ontem foi, vamos dizer, a operacionalização da área azul foi cancelada. Muito obrigado e boa tarde a todos. Chamadas, senhores vereadores. Obrigado. 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 Obrigado.